Música Vem, Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo. Pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso. Meu precioso, meu precioso amigo. Pra te adorar, levanto as minhas mãos. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor e levou sobre si a minha dor. Legenda Adriana Zanotto